Mamãe, mamãe, é a Mini Lassie! Papai, olha, aquele ali é o cachorro que é a miniatura do Collie! Quer deixar um dono de um Pastor de Shetland bem bravo, bem irritado com você? É só falar que o cachorro que ele parece o filhote da Lassie ou o Mini Collie, que ele não vai gostar nem um pouco. E pessoal, logo de cara já vou lançar essa informação pra vocês. Apesar da semelhança entre os dois realmente parecer que o Pastor de Shetland é a versão miniatura do Collie, ou pra quem não conhece o Collie, aquele cachorro que era a Lassie no cinema, não tem muitas coisas a ver, não. Lógico, tem sim sua linhagem de pastoreio, ser muito parecida, tem muitas raças ali que foram cruzadas até chegar nos dois exemplares, também muito parecidas, mas não, são duas raças distintas. Fala família, Luiz do Cunara! E finalmente chegou o dia de falar sobre a raça Pastor de Shetland, que vocês pedem pra caramba! Lá vai mais uma curiosidade que provavelmente muitos de vocês aí de casa não conhecem. Muitos conhecem, porque eu já falei muito sobre isso também. Mas o ponto de origem do Pastor de Shetland não é à toa que eles têm esse nome. Eles têm esse nome porque eles vêm exatamente das Ilhas de Shetland, que pertencem à Escócia e ficam ali do ladinho da Grã-Bretanha, né? Bem próximo mesmo. Extremamente companheiros, muito parceiros mesmo, a inteligência fala muito alto com essa raça também, ocupando a colocação de sexto entre os cães mais inteligentes do mundo. Não tem como não falar do Pastor de Shetland, que vocês que me conhecem muito bem, adoram cães de trabalho, tem duas aqui em casa até que são extremamente inteligentes também, cães de pastoreio, e vamos falar do Pastor de Shetland hoje. Também não tem como deixar de fora desse grupinho aí dos pastores, não é mesmo? E pessoal, não tem como falar do Pastor de Shetland sem falar das características básicas dele, né? Um cachorro pequeno, muito educado, infelizmente inseguro, tem também uma característica de ser um pouco sombra ali do dono, que vai até bem próximo do pé do dono, aonde ele vai mesmo, qualquer lugar que ele estiver. E tudo isso aí é muito legal pra saber como que é a cabeça do Pastor de Shetland, como que vai funcionar a cabecinha do Shetland. E vamos falar um pouco das características? O Pastor de Shetland é um cachorro que apresenta milhões de variações de pelagem, ou seja, tem muitas cores aí, tem o Malta, tem o Merle, tem o Tricolor, tem o Bun, e muito mais, e vai, e tem os Pan, tem muita coisa mesmo, certo? E além disso, é muito legal saber que também a sua pelagem é resistente à água. Também apresenta um nariz bem pontiagudo, que se destaca ali um pouquinho do crânio como um todo, tendo uma anatomia diferente do que um cachorro normal, né? Sempre legal colocar essas aspas. Apresenta que aquela cabeça bem dividida com um focinho separado. Não, parece que o nariz, o focinho, o crânio do Pastor de Shetland é tudo uma coisa só. Também apresenta uma orelha em formato bem pontiagudo, né? Bem triangular. Pô, e tem certeza que se você tem um exemplar dessa raça em casa, ou ele já te pastoreou, ou ele vai te pastorear. Em algum momento, um clique aí distinto na cabeça dele vai querer mostrar pra ele que ele realmente nasceu praquilo, e vai querer ficar guiando você pela casa, guiando seus filhos, suas visitas, outros animais que você tem em casa também, porque é isso que eles fazem de melhor, gentil. É isso mesmo. É muita educação. Ele vai com toda a sutilidade, mostrando que todos os animais devem ir conduzindo com a maior inteligência possível. Isso é muito legal. Mas também não é só de pontos positivos que essa raça existe. O Pastor de Shetland tem dois pontos que eu considero muito críticos aí, pra que diferencie um cachorro que todo mundo pode ter, pra um cachorro que nem todo mundo pode ter. Vai ser um cachorro que vai ter muita energia, isso aí todo mundo já sabe, porque é um pastor, é um cachorro de trabalho. Porém, vai ser um cachorro extremamente inseguro, e vai ser um cachorro que vai gostar de latir incessantemente, se não for bem treinado. Certo? Então é um cachorro que já nasce com essa predisposição a latir, com mais frequência, e com muito mais insegurança do que a média dos cães por aí. Dois pontos que se forem muito bem trabalhados, se for bem treinado, adestrado, não vai ter problema nenhum. E é por isso que é uma das raças que eu mais indico pros meus clientes. Infelizmente, essa raça apresenta dois graves problemas de saúde, na grande maioria dos seus indivíduos, que é o hipotiroidismo e a epilepsia também. Que, lógico, com acompanhamento médico, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais tranquilo que se resolver, mas que vale a pena você ficar sempre de orelha em pé, pra saber se o seu cachorro tá bem ou não. Em relação aos cuidados de banho e toto, do grooming como um todo, é muito importante que você escobe o seu Pastor de Shetland com uma certa frequência, rasqueia ele bem, tira os pelos mortos e tudo mais. E não tem o que falar, né, pessoal? É uma raça muito legal. Sim, eu indico muito essa raça pra vários tipos de pessoas, ambientes que elas vivem, porque eles são altamente adaptáveis, vivem bem em vários tipos de situação e são muito inteligentes, tá bom? Pessoal, se você tá pensando em pegar ou se você já tem, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Também conto com a sua ajuda, se inscreva, acione o sininho de notificações, também me siga lá pelo Instagram, pelo IGTV, no Spotify, manda nos comentários o que você acha desse vídeo, deixa seu like, que também é muito importante, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, certo? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri